Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Multinerds, eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra trazer um review do novo filme de ação da A24, que é Guerra Civil, certo? Filme dirigido pelo Alex Garland e protagonizado aí pelo nosso queridíssimo Wagner Moura e pela Kirsten Dunsch, nossa eterna Mary Jane. Mas ó, já adianto que eu gostei muito do filme, tá? É um filmaço assim de ação, tá ligado? E vou trazer aqui as minhas opiniões depois da vinheta. Bom, vamos lá pessoal, lembrando que caso você não tenha visto o filme ainda, você pode ficar nesse comecinho aqui do vídeo, tá? Porque eu não vou falar spoiler, eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica, das atuações, etc. E vou deixar pra falar da história mesmo do filme, do plot, lá pra parte final do vídeo. E aí eu aviso aqui quando for ter spoiler, beleza? Ó, mas vamos lá, caso você não saiba do que se trata Guerra Civil, acho que vale a pena eu começar aqui falando A sinopse do filme, em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos Uma equipe pioneira de jornalistas de guerra viaja pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento Que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo Então como eu falei pessoal, esse filme é dirigido pelo Alex Garland, tá? Ele é um diretor conhecido por Ex Máquina e por Aniquilação, que é um filme da Netflix com a Natalie Portman Eu não vi esse filme ainda, mas ele tá na minha lista, eu quero muito ver ele Ele também é roteirista do Exterminio, tá? Pra quem lembra, filme lá de 2003, que tem o Killian Murphy, né? O vencedor do Oscar, Killian Murphy Filme de zumbi, que é bem legal Eu lembro que eu já vi esse filme, mas faz muito tempo, acho que eu tenho que rever esse filme aí Enfim, e agora o diretor Alex Garland, ele entrega esse filme pra gente Esse filme de ação da A24, que vem sendo muito conhecido aí por fazer bons filmes E olha, eu tenho que começar dizendo que pra mim, um dos maiores destaques do filme É a fotografia, a forma como o diretor monta o filme, né? Eu acho que ele traz muito uma vibe de documentário mesmo, né? Eu vi até falar que o diretor usou algumas câmeras Que são, tipo, não são câmeras tão usadas, assim, no cinema Que são câmeras que tem uma mobilidade muito grande, né? Que é pra você, que é pra justamente dar essa cara de documentário mesmo, né? Como se a pessoa estivesse lá, como se o público estivesse ali dentro da ação do filme Eu acho que pra mim esse é um dos maiores acertos do filme, né? Toda essa parte da forma como o diretor grava o filme, né? É muito interessante Mas a fotografia em si é muito bonita, tá? Tem umas cenas, assim, que são lindas, lindas demais E nisso a gente entra num outro ponto Que pra mim é justamente a montagem do filme, né? A edição Já falei sobre esse ponto, né? Do filme em muitos momentos Pareceu um documentário Que pra mim é um dos maiores acertos, assim Do diretor Mas eu acho que ele consegue fazer isso com a história do filme mesmo, né? Sendo a spoilers, né? Mas como eu falei na sinopse O filme trata ali Os protagonistas do filme são fotojornalistas, né? Então são aquelas pessoas que vão ali Pro meio da guerra mesmo, né? Pra registrar, pra tirar fotos Pra mostrar o que tá acontecendo, né? E eu acho que a montagem do filme, né? Junto com a fotografia A forma como o diretor grava o filme ali Coloca a gente no papel mesmo Desses personagens, sabe? No olhar mesmo desses personagens Então a gente tá ali Realmente acompanhando tudo, né? Não parece que a gente tá vendo Só um filme, né? Parece realmente um Tem muito uma cara de documentário Né? Isso é uma coisa muito legal Dito isso Eu tenho que falar das cenas de ação Tá? Porque, cara São sensacionais Sensacionais Olha Eu acho que recentemente É com certeza o filme que conseguiu mostrar melhor O que é ali Uma cena de guerra, né? Acho que ele consegue mostrar muito bem O que é, né? Estar numa guerra Estar num tiroteio Cara, a forma como ele mostra tudo isso É sensacional, cara É sensacional Tem umas cenas De tirar o fôlego mesmo, sabe? De você ficar muito tenso A cena inteira E acho que toda essa parte técnica O maior destaque É justamente o som Do filme, tá? Porque assim Eu consegui ver o filme No IMAX, né? A gente recebeu o convite Da Diamond Filmes Pra assistir o filme Na cabine de imprensa, né? E a cabine de imprensa Foi no IMAX E, cara Foi uma experiência muito boa Eu acho que o som É justamente o que dá Assim a cereja do bolo Pra tudo isso Sabe? Porque o som É muito imersivo, cara Tem algumas cenas que Você até se assusta, né? O diretor ele dá um susto Assim no público Porque tá tudo de boa Tal, do nada Pá, tiroteio Tira o porrada e bomba Entendeu? E o som, cara Ele é muito imersivo Ele é muito imersivo Ele é muito bem feito Eu acho que se esse filme Conseguir chegar no Oscar, né? Em alguma categoria Ele provavelmente vai chegar Na categoria de melhor som, cara Porque é muito bem feito A gente tem, né? Todo ano a gente tem Exemplos de filmes De ação Que acabam chegando Nessa categoria No Oscar, né? No último ano A gente teve, por exemplo O Missão Impossível, né? Que tava lá nessa categoria De melhor som Mas, cara O que o Alex Garland E a equipe de Guerra Civil Faz nesse filme aqui É um outro nível de ação Tá ligado? Não é só Ah, um padrão De filme de ação e tal Mano É outra parada É outra parada E mais uma vez Ajuda muito Nessa imersão do filme De ele parecer realmente Um documentário Mas acho que de destaque De parte técnica É isso, tá? A gente tem que falar também Das atuações do filme Né? A gente tem alguns atores Eu já citei, né? O Wagner Moura E a Kirsten Dunst Que são aí os protagonistas Do filme Mas a gente tem a Kelly Spaney Também E o Stephen Henderson Que fazem papéis importantes Aqui no filme também A Kelly Spaney Eu não lembro de onde Eu conheço ela, cara Ah, ela é a Priscila Ela é a Priscila, né? Do filme Que fala da mulher do Elvis A Priscila Presley Que saiu no finalzinho Do ano passado Também é da A24, né? O filme dirigido pela Sofia Coppola Ela é a Priscila Tá? Pra quem viu aí o filme Boatiz Boatiz A Kelly Spaney E a gente tem o Stephen Henderson Também É... Que eu não lembro muito De outros filmes dele Mas eu lembro que ele fez Duna Tá? O primeiro Duna Ele é aquele senhor Que trabalha pra casa Trades, né? Que ele faz o... Puta, eu não lembro direito Mas ele faz o negócio De, tipo, fazer as contas Sabe? Enfim Ele é o cara que trabalha ali Pra família Trades E ele é muito bom também, tá? Fora isso a gente tem o Jesse Plemons Né? Que inclusive É marido da Kirsten Dunst, né? Pra quem não sabe O Jesse Plemons Que fez, mano Muita coisa aí recentemente, né? Ele vem fazendo Ele fez o Ataque dos Cães Ele fez recentemente O Assassino da Lua das Flores Também Do Scorsese É... E aqui ele faz... Ele tem uma participação Rápida no filme Mas a parte dele é muito boa E a gente tem o Nick Offerman Também, né? Que acho que ele é mais conhecido Por Parks e Recreation Mas ele fez recentemente Telas of Us também, né? Ele é o Bill Né? Naquele episódio foda De Telas of Us Aqui no filme Ele faz o presidente Dos Estados Unidos Tá? Acho que é... Ele também não participa Tanto, assim, do filme Mas é legal A participação dele E, cara Pra mim o maior destaque Tá justamente Nos dois protagonistas, tá? A Kirsten Dunst Ela tá muito bem no filme, né? Fazendo justamente Essa personagem, né? Ela é realmente Uma fotógrafa, né? Essa fotógrafa de guerra E eu acho que A grande parada Da atuação dela É ela mostrar Uma personagem Que, tipo Tá meio que perdendo Um pouco da humanidade Sabe? Que viu tanta guerra Viu tanto horror acontecendo Que, sabe? Será que aquilo tudo Se transformou Uma coisa normal pra ela? Será que hoje Sabe? Aquilo ali Pra ela é normal? Será que ela perdeu Um pouco dessa Humanidade dela? E eu acho que Isso é muito interessante Porque eu acho que Isso acontece um pouco Com a gente No dia a dia, né? Mano, às vezes a gente esquece Que tá literalmente Rolando duas guerras Assim, importantes No mundo, né? Tipo E a gente, mano Normal, padrão, sabe? Tipo Não tá acontecendo aqui Com a gente Vida que segue, sabe? A gente às vezes Perde um pouquinho Dessa noção, né? De quantas pessoas Tão sofrendo no mundo Quantas pessoas Tão sofrendo ainda Com guerras, né? Acho que isso rolou muito Na Covid, né? Na época do Covid Tinha muitas pessoas Morrendo, né? Diariamente, assim E tipo A gente meio que Se seguindo a vida, sabe? Porra Normal, sabe? Ah, morreu tantas pessoas Pro Covid Pô, que bosta Mas, sei lá A gente acaba Banalizando, sabe? Coisas que deveriam Ser muito mais importantes E acho que a personagem Da Kristen Dunst Ela tem um quê disso, né? Ela, enfim Talvez está perdendo A humanidade dela E tal E a personagem Da Kelly Spenning, né? Ela justamente tenta Trazer um pouco disso Pra ela, né? Porque ela também É uma fotógrafa Que tá começando, né? Nesse ramo Do fotojornalismo, né? De ir pra guerra Realmente De ir pro cenário De guerra ali Registar tudo Só que ela Ela não tá calejada ainda, né? A personagem da Kelly Spenning Então Eu acho que isso Acaba trazendo um pouquinho De volta, né? Pra personagem da Kristen Dunst Essa parada da humanidade E tal Mas é bem interessante A atuação dela Mas pra mim O grande destaque Em atuação É o nosso queridíssimo Wagner Moura, cara Ele tá muito bem no filme E eu acho que ele tá Muito bem no filme Porque eu acho que Ele é meio que o contrário Assim da Kristen Dunst Sabe? Enquanto a Kristen Dunst É uma personagem Muito Muito sisuda Muito séria Que questiona Se ela tá perdendo A humanidade E tal Eu acho que o Wagner Moura Ele Ele acaba sendo Em alguns momentos Até um alívio cômico Pro filme Porque ele é meio doidão Sabe? Tipo Ele claramente É contra o que tá acontecendo ali Não quer dizer que ele é a favor da guerra Que ele tá gostando de ver a guerra Mas eu sinto que ele acha Um certo prazer naquilo Sabe? Em tipo Tá acompanhando aquilo ali Tá vivendo aquilo ali Mesmo que tudo aquilo seja horrível Ele Ele parece que já tá acostumado Só que ele tipo Ah, beleza, mano Eu tô na guerra aqui mesmo Então vou aqui Vou fazer meu trabalho Tem alguns momentos Que tá rolando Puta tiroteio E tal E ele tipo Ele tá sorrindo Sabe? Ele tá com uma cara Beca de psicopata Tipo Mano, eu tô acompanhando isso aqui Tô cadernalina no máximo E tal E como eu falei Tem alguns momentos Muito de alívio cômico Então o personagem dele Acaba sendo muito engraçado Em alguns momentos Tem umas tiradas Umas falas Que ele traz Que são Cara Muito boas Muito boas Eu acho que pra mim Um grande destaque De atuação É o É o Wagner Moura A gente até viu A gente tá vendo na internet No Twitter Um gringo O pessoal gringo Que tipo O filme já estreou lá Nos Estados Unidos E tem muitos tweets Do pessoal gringo Falando Caramba, quem é esse cara Esse Wagner Moura Ele tá muito bem no filme E tal E a gente brasileira Pô, claro O cara dos nossos A gente já conhece ele A gente sabe que ele é foda E eu acho que esse papel Tá conseguindo dar um destaque Bem legal assim Pro Wagner Moura Principalmente na gringa E acho que isso é muito legal Porque ele mais uma vez Se prova ser um ótimo ator Aqui nesse filme Mas olha Eu acho que de parte técnica Atuação Acho que o que dá pra falar Sem spoiler É basicamente isso Mas vamos falar um pouquinho Do filme com spoilers Então a partir de agora Alerted spoilers Pode ter spoiler A partir de agora Beleza E eu vou começar falando Do roteiro do filme Da forma como o diretor Escolhe contar Essa história Que eu achei muito interessante Porque eu falei um pouquinho Disso no meu vídeo De primeiras impressões E também na crítica Que eu coloquei Nas redes sociais Do Multinerds Que eu acho que cara O diretor aqui Ele não perde tempo Explicando lados Dessa guerra Então Durante a divulgação Do filme A gente até viu Tanto a A24 Quanto a Diamond Que é quem tá Trazendo o filme Aqui pro Brasil Divulgando um pouco disso Saiu um mapa Que mostra Os vários lados As várias facções Desse mundo Quase pós-apocalíptico De guerra civil Dos Estados Unidos Então pra quem tá Vendo o vídeo A gente vai colocar Esse mapa Que eles soltaram Nas redes sociais A gente tem Os Lord States Que é basicamente Os estados leais Ali Que é basicamente A turma do presidente Então o presidente Dos Estados Unidos Ele existe Ainda no filme Inclusive ele é vivido Pelo personagem Do Nick Offerman Como eu falei Então tem basicamente Os estados que ainda São leais Ao presidente Ali é aquela faixa Do meio dos Estados Unidos Ali onde fica o Washington Acho que Chicago Fica por ali também Pega um pouquinho Ali da parte de cima Também O Nova York Enfim Ali pro outro lado Tem uma facção Que eu acho que Eu não lembro De ter aparecido Muito no filme Que é o New People Arm Que é ali na parte Bem de cima Dos Estados Unidos Ali Ali onde fica Se eu não me engano Utah Fica pra aqueles lados Ali A gente tem A Western Forces Que é basicamente Ali a Califórnia Que tá junto ali Com o pessoal do Texas Que também Western Forces Em contrapartida A gente tem A Florida Alliance Que é justamente Ali a parte Da Flórida Ali Até um pouquinho Mais subindo Ali os estados Dos Estados Unidos Então enfim E o diretor Chegou até a dar Algumas entrevistas Falando sobre isso Sobre Ah por que que a Califórnia Tá junto com o Texas E tal Mas eu acho que Pra mim uma parada Interessante É que eu acho que O diretor Ele fala mais No off Sobre isso Do que no filme Em si Cara no filme Em si ele não perde Tempo nenhum Explicando isso Explicando quais São os lados Por que que tem guerra Qual que é o lado Certo Qual que é o lado Errado Por que que eles Estão nessa guerra Ele não perde Momento nenhum No filme Ele não perde Em um segundo Explicando isso Ele basicamente fala Tá acontecendo a guerra E é isso Tá ligado E ele coloca a gente Mais uma vez No papel Dos personagens Mesmo cara A gente tá lá Pra registrar A gente tá lá Pra ver A guerra Acontecendo Os motivos dela Não importam Pra gente Tá ligado Não é nem que não importe Porque eu Durante o filme Assistindo Eu fiquei justamente Pensando nisso O tempo inteiro Mas pera aí Esses caras São de que lado Será que eles estão Juntos com o presidente Será que eles estão Contra o presidente De que lado Será que eles são E tal Eu acho que É padrão Do espectador Ficar tentando Montar isso Fazer esse mapa mental De entender Quais são os lados E tal Só que o diretor Ele não perde tempo Explicando isso Não perde E eu acho que Isso é uma Parada muito legal Porque tipo assim Eu acho que em muitos momentos Da história Do mundo A gente viu Que tem muitas guerras Que tipo assim Tem motivos banais Tem motivos banais Que o ser humano Tem essa tendência De vamos entrar em guerra Pra proteger A liberdade De não sei o que Às vezes não é nada Às vezes Tá ligado Não tem realmente Uma motivação Que justifique Você entrar numa guerra Que é algo horrível E principalmente Os Estados Unidos Os Estados Unidos Tá sempre em guerra Tá sempre Não vamos interferir ali Vamos não sei o que Cara isso é A gente falou aqui Do Oppenheimer Que eu acho que mostra Justamente isso Na segunda guerra mundial Eles mostram Em Oppenheimer Que eles estavam terminando Uma guerra Já pensando na próxima Então eu acho que Os Estados Unidos O povo americano De uma forma geral É muito isso É muito viciado Nessa parada de guerra Tá ligado Eu acho que esse filme Ele fala justamente Sobre isso E pra mim tem uma cena Que exemplifica Tudo isso Que eu tô falando Que pra quem viu o filme É a cena onde Eles estão passando Por um casarão Aí um sniper Começa a atirar neles Aí eles vão se proteger E aí eles veem Que tem dois soldados Meio que Camuflados ali Tentando achar o cara Que tá na casa Pra pegar esse cara E eles começam A conversar com os soldados Aí o personagem Do Wagner Moura Ele fala Mas por que vocês estão aqui Vocês estão De qual lado Vocês estão amando De quem Quem tá dando ordem Pra vocês Por que que vocês estão Atirando no cara Por que que o cara Tá atirando em vocês E é uma cena até engraçada Porque o cara Ele chega pro personagem Daquele Spenner Um dos soldados Ele fala pra gente Minha filha O que que tem naquela casa ali Aí ela fala Ah tem um cara Atirando na gente Ele é o personagem Do Wagner Moura E é isso Mano tem um cara Atirando em mim Então eu tô Em guerra contra ele É isso Foda-se qual lado Que ele é Foda-se qual é a motivação dele Foda-se Tem um cara atirando em mim Então estamos em guerra Contra ele É isso E eu acho que isso É um resumo do filme Sabe O personagem do Wagner Moura Foi eu Tentando entender Quais são os lados E tal E o diretor Ele basicamente fala Mano Não tenta Sabe Foda-se Tá em guerra Tá rodando uma guerra É isso que você precisa saber Então pra mim cara Eu achei isso Sensacional Eu acho até quando eu saí do filme Isso me incomodou um pouco né De ele não explicar As coisas e tal E acho que depois que eu fui pegar Essa vibe né Essa parada né Que o diretor fez no filme Tentou fazer no filme Que é justamente isso cara Você não precisa entender Guerras Normalmente você Não consegue entender 100% Por que que tá acontecendo Simplesmente tá acontecendo E o nosso papel Nesse filme Assim como o papel Dos personagens É observar e registar É basicamente isso Tá ligado Tanto que assim Falando especificamente Do plot final do filme né Eles são ali acompanhando É Eu não sei Aí eu não sei qual lado que era Eu não sei se é A Florida Alliance Ou se era A Wester Forces Acho que na verdade Eles se juntaram né É verdade Acho que eles falam isso Durante o filme Teve uma junção de forças De facções diferentes Pra atacar né O pessoal que é Ainda tava com o presidente Então eles tão acompanhando Justamente isso né Esse pessoal que tá atacando Ali a Casa Branca Tá atacando o presidente E cara Mais uma vez É uma cena de ação Foda Foda demais A batalha Os tiroteios ali Em busca do presidente E basicamente Eles chegam no presidente E aí eles estavam Falando isso durante o filme né Mano a gente precisa Chegar no presidente Pra conseguir uma entrevista Com ele Conseguir uma declaração dele Uma parada dessa Só que eles não chegam a tempo né Porque a guerra já tá acontecendo Então tipo assim Não tem tempo De você chegar no presidente Pacificamente né E pedir uma entrevista Não tem tempo Os caras já tão atacando Pra matar o presidente Acabou O que eles tão lá pra fazer É só acompanhar isso E conseguir o máximo De fotos possíveis ali Conseguir foto do presidente É esse o motivo Que eles tão ali né Aí no finalzinho do filme né A personagem da Kirsten Dunst Ela é baleada E o diretor Ele nem perde tempo Realmente falando Se ela morreu ou não Ela simplesmente é baleada E eu achei interessante Porque a personagem da Kirsten Dunst Tem uma conversa né Com a personagem da Kelly Spane Que é a novata né A novata pergunta pra Kirsten Dunst né Se eu morrer na batalha ali Em algum tiroteio Você vai registrar isso? Você vai tirar fotos minhas? E ela fala Claro que eu vou Porque é isso né Ela tá lá pra isso É o papel dela É o papel dos fotojornalistas Fazerem isso Mesmo que seja meu amigo Que não seja É o papel deles no filme E aí no final do filme O que acontece A personagem da Kirsten Dunst Acaba sendo baleada Protegendo né A personagem da Kelly Spane E o que a personagem da Kelly Spane faz? Registra Registra a personagem da Kirsten Dunst Sendo baleada Depois basicamente Eles já estavam chegando no presidente Então o personagem do Wagner Puxa ela Não vamos lá A gente tem que ir até o presidente Eles nem perdem tempo Tipo sabe Sofrendo Falando Mano Será que ela morreu mesmo? Será que ela tá bem? Será que ela não tá bem? O diretor não perde tempo Falando sobre isso Não perde tempo explicando isso Tem que ir pra gente Eles chegam no presidente O personagem do Wagner Só tem tempo de falar Calma aí Deixa o presidente dar uma declaração Antes dos soldados matarem ele Aí o presidente passa pra gente e fala Ah Não deixa que eles me matem Por favor Aí o cara fala Ah beleza E acabou Presidente morto E o filme acaba E é isso Tá ligado? Tipo não tem uma declaração oficial Não tem nada dramático Do porquê que aconteceu essa guerra Não tem cara É simplesmente guerra Você tá ali pra ver Uma puta guerra acontecendo Com um monte de cena de ação foda Um monte de cena de tiroteio foda E você tá lá pra acompanhar Você tá lá pra registrar É basicamente Toda a ideia do filme Pelo menos foi isso Que eu peguei assim Do filme E eu adorei Eu adorei Eu tenho que dizer que eu adorei Mais uma vez Cenas de ação são incríveis Incríveis de verdade Quero até rever o filme Quando ele for lançado aí Vale a pena lembrar Que o filme vai ser lançado No dia 18 de abril Aqui no Brasil Certo? Quinta-feira Os ingressos já estão disponíveis E vale a pena dizer mais uma vez Que esse filme É um filme que vale a pena Você assistir no cinema, cara Na melhor tela possível Se tiver um Dolby Um IMAX Enfim, a melhor tela possível O melhor som possível Esse é um filme pra se ver No cinema, cara Porque ele é muito imersivo E vale muito a pena Você investir Uma parada interessante Que o filme vem fazendo sucesso Nos Estados Unidos, tá? Se eu não me engano O filme É o primeiro filme da história Da A24 A estear no topo Da bilheteria americana E ele também foi o filme Que mais fez bilheteria No primeiro fim de semana Da história da A24 Foi esse filme aqui O Guerra Civil Beleza? Então acho que isso mostra A qualidade aí Do filme Beleza? Mas é isso, pessoal Acho que eu já falei bastante Aqui sobre o filme Tá? Lembrando que esse conteúdo aqui Vai tanto pro nosso canal do YouTube Quanto pro Cintest Fácil As plataformas de podcast Estamos em todas elas Se você estiver no YouTube Comenta aí o que você achou do filme Tá? Caso você já tenha assistido Além disso Deixa o like, né? Se inscreve no canal Se tiver alguma plataforma de podcast Deixa as cintestelinhas aí pra gente Que vai ajudar na divulgação E fica sempre ligado no nosso Instagram Que sempre que tem vídeo novo Novidades Notícias A gente sempre tá colocando lá Beleza? Mas é isso, pessoal Agradeço a atenção de todo mundo Valeu Falou Agradeço a atenção de todos